Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Alguém que veja o infinito com o sol no olhar Alguém que seja um oceano em que eu possa mergulhar Erei um dono, um dono, um dono Não diga nada, não faça nada Não pense em nada Por enquanto só me espere Até te encontrar Até te encontrar Alguém que não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder Alguém que não faça sentido E eu possa entender Alguém que ouça o que eu digo E saiba responder E eu não, 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 não Fiquei sentada Fiquei parada Fiquei calada 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 Alguém que viva o presente Alguém que saiba vir além Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Alguém que viva o presente Alguém que saiba vir além Alguém que nunca me abandone E não me faça de refém Não diga nada Não faça nada Não pense em nada Por enquanto só me espere Até te encontrar Até te encontrar Te encontrar Oh, oh, oh Oh, oh Tchau, tchau. Tchau.